e aí pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo aí do id bom para quem não sabe esse mês é o mês que o id completa dez anos né eu tô bem feliz dez anos do game aqui no brasil pra quem joga desde o início como eu né é uma satisfação né então vamos lá pessoal o vídeo é mais pra mostrar mesmo a questão do evento né que tá tendo de aniversário de dez anos do id e aqui pra outra tela remodelaram o site botaram essa página especial dos dez anos do id comemora a primeira década do id estão trazendo um novo evento super especial e tal né recuperar os ingredientes bom vamos lá bom pessoal o modelo desse evento né é bem tá virando bem típico né que seria o de metas né você dropa um item né um certo item em troca você vai receber a em algum npc né você vai trocar esse item em algum npc por outros né só que a cada meta né que foi estabelecida por exemplo aqui tem 50 ainda vai bater os 50 mil aqui no mal aqui né então por enquanto vai ser esses itens aqui né entrada do porta infernal o peck de 20 de lac ou peck de 20 de ori ou três pesadelos né ou uma refinação abençoada mais três caso passe de 50 mil itens dropados no caso aqui seria o baú né esse presente de teste aqui né esse baúzinho aqui dependendo do da quantidade de itens dropados né você vai ter uma mudança nos itens que vão ser trocados por esse baú né por esse presente de teste então a gente está quase batendo a primeira meta aqui né a gente vai para a segunda aqui aí já seria a refinação abençoada mais 9 né ou 5 pesadelos ou 60 trombetas ou 40 lacs ou 40 horas aqui no malek tá meio difícil de chegar na quinta meta bom o que me interessa seria a quarta ou a quinta meta que tem poeira de fada avançada né para quem não sabe é cada poeira de fada absorvida né você upa basicamente um level né então e é peck de 5 ainda né quem tá batendo mais aqui a meta né é o alastar né já tá com mais de 30 mil presente de teste dropado se filha também já passou da primeira meta aqui né já tá na segunda e a gente aqui tá atrás né não sei se é a ao drop que tá mais baixo e também a questão do da quantidade né que no alastar e no sefira tem menos né baús por meta né então tá aí né se desse pra abrir os três vídeos né como antigamente dava seria mais fácil de bater a meta 5 porém eles fizeram uma atualização aí que tirou essa essa esse recurso do do launcher né bom tô aqui no pesa né eu botei a minha forma e a minha ht para dropar mais presente de teste né aproveitando pessoal queria mandar um salve aí pro xion que é quem tá é grupando a gente aqui né grupo as minhas duas acs é aproveitar mandar um salve pro monstro ts pra linda s2 pro bison pro shiruai 3k para o sabão show para o cautions para miluda para o baitripa e para o bm o foda então seria isso pessoal vídeozinho bem básico mesmo só pra não passar em branco né se você gostou do vídeo clique em gostei né se você ainda não é inscrito no canal se inscreva para ficar por dentro das atualizações é isso pessoal valeu 10 anos do vídeo aí pra vocês falou